Dois criminosos chegaram armados e fizeram um verdadeiro arrastão nessa unidade básica de saúde no bairro São Sebastião, zona norte de Porto Velho. Eles renderam e ameaçaram de morte funcionários e pacientes e ainda exigiram que entregassem os celulares e pertences de valor. Pelo menos seis aparelhos foram levados. Nessas imagens, o helicóptero do Núcleo de Operações Aéreas dá apoio à ação policial. Os policiais em buscas pela região conseguiram prender esse criminoso que estava escondido no Matagal. Com ele foi apreendido boa parte dos celulares roubados no posto. O comparsa fugiu na motocicleta usada no crime, levando com ele a arma e outros celulares roubados. Segundo os funcionários aqui da unidade básica de saúde, esta já não é a primeira vez que eles sofrem esse tipo de situação. Já foram quatro assaltos que acontecem aqui. E eles explicam que a facilidade para os criminosos entrarem na unidade é grande. Primeiro porque, como a gente pode observar, esta é uma região de pouco movimento. Fica um alvo fácil para o bandido vir, observa a movimentação, não tem ninguém passando. Ele simplesmente entra, aborda os funcionários aqui dentro e consegue levar tudo. Em uma outra situação, um dos criminosos levaram até um veículo de uma das funcionárias do posto. O que eles reclamam também é que nesta unidade não tem vigilante. Andraus, de 19 anos, foi preso em flagrante e apresentado na central de polícia. As vítimas do assalto também foram a de flag prestar queixa dos objetos roubados.